Saúde e bem-estar para você! Finalizamos o nosso programa com sucesso, graças a Deus, trazendo como destaque aí o janeiro branco para cuidar da nossa saúde mental. Gente, isso é tão sério. Olha, a gente está vivendo um momento muito difícil em todo mundo por conta da questão da pandemia. Aí você imagina como é que anda a nossa mente, né? Muito assunto, muita coisa, muitas informações, um desejo enorme que essa vacina chegue, é um monte de coisa. Aí agora você imagina para a cabeça de um adolescente, de uma criança de 4 anos de idade, de uma de 11 que diz que precisa desabafar porque não está aguentando mais ficar isolada. E o idoso que tem muitos momentos de choro, de preocupações, como lidar com tudo isso? Esse é o nosso conteúdo que está à sua disposição através da tcm10hd.tv.com.br. 24 horas à sua disposição. Mas aí eu tenho um recado também muito interessante para você, para você ter acesso a todo esse conteúdo, não só em 24 horas, mas durante a vida toda. Você assinou, está à sua disposição. É o nosso TCM Play. Na palma da sua mão você vai encontrar todo esse conteúdo, não só do Saúde e Bem-Estar, mas da nossa programação. Então assina por 4 reais e 90 centavos aí o nosso TCM Play e acompanhe tudo o que acontece no Saúde e Bem-Estar aqui pela TCM 10 HD TCM Telecom. Combinado? Então dá uma olhadinha lá no nosso conteúdo e assina o teu TCM Play que você não vai se arrepender.